Olá, depois de oito meses da sua chegada ao Congresso, a reforma administrativa acaba de ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Essa foi apenas a primeira fase de um longo caminho que a proposta de emenda à Constituição do Executivo ainda vai ter de percorrer até se tornar lei, se é que vai se tornar lei. O texto segue agora para uma comissão especial que ainda vai ser criada, que terá um prazo de 40 sessões para análise. Depois, precisa ser aprovada em dois turnos pelo plenário da Câmara, depois irá ao Senado, onde o processo se repetirá. Portanto, um longo trajeto ainda, mas nós pelo menos temos um ponto de partida. Para tratar desse tema, nós convidamos hoje a doutora Ana Carla Abrão. Ela é doutora em Economia pela Universidade de São Paulo, é head do escritório da Oliver Weiman no Brasil, foi pesquisadora do Banco Central do Brasil, economista-chefe da Tendências Consultoria, diretora da área de controle de riscos do Banco Itaú Unibanco e secretária da Fazenda do Estado de Goiás. Em abril de 2018, Ana Carla Abrão fez uma palestra aqui na Fundação na série Encontros Democráticos. O tema, bem a propósito na época, foi o inchaço da máquina pública que compromete o futuro do Brasil. Ana Carla Abrão, muito bem-vinda novamente ao Espaço Democrático. Muito obrigada, Sérgio. Prazer estar aqui novamente. Obrigado. Nós é que agradecemos desde já. Nós contamos também hoje com a participação do Luiz Alberto Machado, economista. Salve, Machado. Salve, Sérgio. Salve, Ana. Salve, Rogério. Prazer estar com vocês. E, mais uma vez, o cientista político Rogério Schmidt está conosco. Rogério, bem-vindo de novo. Olá a todos. Também participam com perguntas que enviaram, perguntas gravadas, o André Matarazzo, empresário, ex-ministro, ex-embaixador, o Rubens Figueiredo, cientista político, e Vilmar Rocha, professor da Universidade Federal de Goiás e ex-deputado federal. Doutora Ana Carla, quais são os três ou quatro pontos principais dessa proposta que está em discussão na Câmara dos Deputados? para orientar melhor os nossos espectadores, né? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês novamente, estar aqui acompanhada do Rogério, do Machado, para falar do tema que, como você bem colocou, né? O tema continua aí, tantos anos depois da minha primeira vinda aqui ao Espaço Democrático. acho que a gente retoma, felizmente, retoma esse assunto, que, obviamente, é um assunto da máxima importância. Eu diria que, bom, a gente, acho que vale falar da proposta que acaba de ser aprovada pela CCJ, embora, do ponto de vista estrutural, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso aqui, eu, particularmente, tenho várias ressalvas à proposta. Mas, basicamente, o que a gente teve aprovado hoje foi uma emenda constitucional que parte de alguns princípios bastante claros, de que a gente deveria, ou deverá, criar um novo serviço público para o Brasil. E isso passa por a criação de outros vínculos diferentes dos que a gente tem atualmente com o regime jurídico único, que é a estabilidade do serviço público, ou seja, a proposta abre para contratações sem estabilidade, a não ser para o que a gente definirá no futuro como carreira de Estado. E, além disso, ela coloca aí alguns conceitos que são conceitos importantes, como, primeiro, a vedação de uma série de penduricalhos que estão espalhados no serviço público brasileiro, mas, principalmente, no judiciário, como as férias de 60 dias, aposentadoria por punição, retroativos, ganhos retroativos de salários, ou seja, uma série de penduricalhos mesmo, de adicionais salariais e de privilégios, e, além disso, ela também coloca a importância de termos avaliação de desempenho, crescimento na carreira com base em desempenho, ou seja, tem uma série de conceitos muito positivos, que precisam, sim, vir a fazer parte da estrutura de gestão de pessoas dentro do serviço público, mas eu diria que a gente tem aí também uma série de problemas que vêm com uma proposta tão ambiciosa e, ao mesmo tempo, tão limitada do ponto de vista de atuação, de incorporação, tendo em vista que ela não atinge os servidores atuais. Perfeito. Rogério Schmitz, você quer, por favor, fazer a nossa sua primeira pergunta? Carla, você mencionou aí alguns limites dessa PEC, talvez você quisesse explorá-los um pouco mais, mas a minha pergunta é a seguinte, será que o bom é inimigo do ótimo? Ou seja, essa votação hoje na CCJ mostrou que, para o bem ou para o mal, essa é a reforma administrativa possível de ser feita no atual mandato presidencial. Então, eu queria um pouco te ouvir, quais são as imperfeições que ela tem e se nessa altura do campeonato daria para ter algo diferente? Eu acho que, assim, a sua pergunta é excelente, Rogério, porque, de fato, coloca um ponto muito importante, que é colocar essa reforma no contexto, que é o governo atual, que é o momento atual. Eu, particularmente, acho que a proposta ela é ambiciosa demais, ela poderia ser muito mais simples. Então, eu estou no outro ponto desse espectro, ou seja, primeiro ela começa pelo final. A discussão de estabilidade dentro de uma reforma administrativa é, sem dúvida nenhuma, a discussão mais sensível, mais complexa e com efeitos que são efeitos muito amplos. Então, na minha avaliação, ela é ambiciosa nesse sentido, ela começa pelo final, que é justamente abrir a discussão de estabilidade e, portanto, abrir uma discussão de quem é carreira de Estado, quem não é. e ela, ao mesmo tempo, ela tem essa limitação que não atinge os servidores atuais naquilo que ela própria diz que é inaceitável e cria vedação constitucional, que são os penduricalhos que eu citei. Ela diz que é inaceitável, que tem que haver uma vedação constitucional, sendo que todos esses penduricalhos hoje estão em leis infraconstitucionais. Então, a gente não precisaria de uma reforma constitucional para resolver esse problema. E, além disso, ela diz que ela pode manter, ou seja, a gente pode conviver com esses penduricalhos para os próximos 30, 40 anos e, mais do que isso, nem para os futuros ela veda naqueles que, de fato, têm. Ou seja, ela não atinge os membros de poderes. Quem tem férias de 60 dias, quem tem aposentadoria por punição, quem tem retroativo sem fim, majoritariamente, são os membros de poderes. Então, principalmente no judiciário. Então, ela é uma reforma que claramente quis colocar o tema na agenda, mas que ficou limitada ou ficou cerceada por um governo que nós sabemos já extremamente corporativista. Então, ele quis proteger a sua base, mas, ao mesmo tempo, colocar uma reforma em pauta. Ou seja, é uma reforma que, no final das contas, não vai mudar nada. E eu temo que o que ela mudar, ela vai mudar para pior, que é constitucionalizando questões que, hoje, poderiam ser tratadas no nível infraconstitucional. Perfeito. Lisabeta Machado, sua pergunta. Ana, na última vez que você esteve no Espaço Democrático, você fez duas colocações que me marcaram muito, me impactaram muito. A primeira foi referente ao Estado quase falimentar da grande maioria dos Estados brasileiros. A outra foi uma da sua experiência como secretário em Goiás. Você disse que, quando perguntavam quanto tempo você ficou em Goiás, ela falou, você falava 24 folhas. ou seja, se pagasse a folha, estava ganho um mês. Essa reforma ajuda a melhorar a situação? Bom, Machado, realmente você me lembrou dos meus tempos de secretária, que, de fato, a realidade era essa, e eu tenho certeza que essa realidade se mantém na maior parte dos Estados brasileiros e em várias das nossas prefeituras. ainda hoje o que nós temos é uma gestão de pessoas no serviço público que, na verdade, é uma gestão de folha de pagamento. É conseguir garantir que tenha recursos para pagar os funcionários, os servidores no final do mês. Essa reforma, em particular, ela não resolve nada. Na verdade, como eu disse aqui, ela é uma reforma que, na melhor das hipóteses, tudo fica como está pelos próximos 30, 40 anos. que vamos lembrar que, ao não atingir os servidores atuais, nós teremos uma situação em que a reforma só estará em vigor, ou seja, esse novo serviço público, para novos concursados. Esses novos concursados, obviamente, vão ter que entrar ao longo do tempo e não só isso. Imagina o embrólio jurídico que se cria. Você vai ter, por exemplo, um auditor fiscal. Vamos supor que a reforma seja aprovada, como bem disse o Sérgio, ainda tem uma longa jornada pela frente, mas vamos supor que essa reforma fosse aprovada até o final deste ano. No ano que vem, havendo concurso, por exemplo, para a Receita Federal, teremos um auditor fiscal que entrou neste ano de 2022 e um outro que entrou, digamos, em 2019, que, depois de cinco anos, terão salários, trajetórias completamente distintas, benefícios, privilégios ou não, completamente distintos. Você imagina se o auditor que entrou em 2022 não vai pedir na Justiça equiparação com aquele que entrou em 2019 e que faz exatamente o mesmo trabalho que ele faz, mas que tem uma trajetória completamente distinta. E, obviamente, a gente vai botar essa reforma no chão, porque a Justiça não vai equiparar aquele que entrou em 2018 ou 2019 ao novo serviço público, que a emenda constitucional é muito clara, dizendo que só serve para os demais. Então, assim, em primeiro lugar, ela cria esse embrólio jurídico ao não atingir os servidores atuais. Segundo, ela nem teria como atingir os servidores atuais, porque, afinal de contas, a gente não pode tirar a estabilidade de quem isso é, sim, direito adquirido, de quem prestou um concurso público e ganhou a estabilidade. Então, você cria uma situação em que nada muda na melhor das hipóteses ao longo de toda essa mudança, ou seja, a gente teria que virar toda a força de trabalho para esse novo regime. Isso, obviamente, leva tempo. Segundo, a gente tem que lembrar que essa é uma emenda constitucional que define conceitos. Todo o resto tem que ser regulamentado por leis complementares e leis ordinárias, que sequer foram apresentadas. então, mesmo que a emenda constitucional seja aprovada, nada vai mudar até que se regulamente todos esses novos conceitos que foram definidos, a começar por quem é estável, quem não é estável, enquanto isso, toda a estrutura do serviço público atual, de gestão de pessoas, de cargos e salários, de carreiras, se mantém. E esse é o ponto que eu coloco de forma muito crítica em relação a essa reforma. Se a gente começasse pela revisão das carreiras atuais, pela racionalização das carreiras atuais e também pela retirada desses privilégios que são absolutamente inaceitáveis, como a promoção e progressão automática, como todos esses extratetos, auxílios, isso tudo sem necessidade de emenda constitucional, aí sim, nós já conseguiríamos todos os benefícios por tempo de serviço, nós já conseguiríamos resolver em boa medida a pressão que existe hoje em relação às contas fiscais de estados e municípios que continuam se deteriorando. A gente vê os recursos que foram enviados no ano passado pela lei que deu socorro aos estados em função da pandemia, boa parte disso foi direcionado para pagamento de recursos, de folhas de pessoal. E eu digo, ah, é desvio de recursos, o presidente chegou a levantar essa questão, não é desvio de recursos, esses recursos foram repassados para livre alocação. E a verdade é que os estados não têm recursos para pagar os seus servidores. Então, obviamente, esse recurso entrou para o caixa e foi absorvido pela maior conta que existe hoje em estados e municípios que consomem 80% das suas receitas correntes líquidas, que é a despesa de pessoal. E essa reforma não muda absolutamente nada em relação a essa situação. Ana Carla, a pergunta agora é do professor Gilmar Rocha, que também é coordenador de relações institucionais aqui da Fundação Espaço Democrático. Vamos ouvi-la. Olá, Ana Carla, tudo bem? Muito obrigado por você ter aceito o convite para participar dessa videoconferência do nosso Espaço Democrático da Fundação do PSD. A reforma administrativa está aí na pauta. Não acho fácil aprová-la esse ano. O ano que vem é um ano eleitoral e ela está ainda numa fase muito inicial ainda de admissibilidade na Comissão de Justiça. Mas, de qualquer sorte, vamos continuar discutindo, pressionando e demonstrando a importância da reforma administrativa para a administração pública do Brasil. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. A reforma tem muitos aspectos, mas quais são os três pontos relevantes, substantivos, que você acha que devem ser atacados e votados para a gente melhorar a administração pública no Brasil? Um forte abraço para você. Bom, muito obrigado, doutor Vilmar, meu conterrâneo, meu grande amigo. meu mentor e meu conselheiro aí durante meus anos de Goiás e continua sendo. Bom, o que é realmente relevante numa reforma administrativa hoje? Primeiro, a gente fazia discussão de carreiras. O Brasil tem hoje, no nível federal, mais de 300 carreiras. Isso significa que eu tenho um assistente administrativo para, especificamente, uma carreira de assistente administrativo para o Ministério da Educação, outra para o Ministério do Desenvolvimento Regional, outra para o Ministério da Saúde, ou seja, foram se multiplicando carreiras que, na verdade, são uma carreira só. Isso vale para o governo federal, como vale para estados e municípios, e, portanto, a gente teve ali, a gente tem hoje centenas, mais de 100 mil carreiras distribuídas pelo Brasil. Cada carreira tem uma lei que define os seus, as suas atribuições, as suas reservas de mercado e, obviamente, desenha a trilha de desenvolvimento do servidor. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é racionalizar esse número de carreiras. A gente não precisa ter tantas carreiras. eu não preciso ter uma carreira que me permite desempenhar uma atribuição num órgão público e que eu não possa fazer a mesma, desempenhar a mesma função num outro órgão público só porque eu sou de uma carreira e não da outra, sendo que são atribuições equivalentes. Então, a primeira coisa, a gente precisa racionalizar essas carreiras. A segunda coisa, que é necessário fazer numa reforma administrativa, é estabelecer a obrigatoriedade de uma avaliação de desempenho periódica, sistemática e relativa no setor público brasileiro. As pessoas normalmente dizem, ah, mas isso é coisa do setor privado, curva forçada, avaliação de desempenho, como é que você avalia um servidor público? A verdade é que o mundo todo avalia o serviço público. Existem modelos específicos e já consagrados de avaliação de desempenho no serviço público de vários países do mundo, não por coincidência daqueles que têm o serviço público mais bem avaliado no mundo. Então, a gente precisa entender que isso é possível e isso é necessário no serviço público brasileiro. Para definir o quê? Promoções e progressões por mérito, definir carreiras piramidais, no serviço público hoje todo mundo sobe. Então, tem situações em órgãos públicos em que 80, 90% da força de trabalho está em cargo de chefia, está no topo da sua carreira. Então, a gente tem, isso gera o quê? Necessidade de fazer constantemente mais concursos para poder ocupar a base das carreiras, sem, inclusive, poder alocar, realocar servidores de um órgão para outro, tirando onde está sobrando e colocando para onde está faltando. Justamente porque as carreiras têm essas reservas de mercado. E a terceira coisa, ah, e vamos lembrar que, na verdade, na Constituição brasileira já se prevê não só a avaliação de desempenho, como a demissão por baixo do desempenho. Só que isso é impossível, quer seja, o uso do mérito para a promoção, quer seja, o uso do baixo desempenho para a demissão, é impossível, tendo em vista que não se faz avaliação de desempenho ou quando se faz ela está absolutamente capturada. Então, a gente precisa regulamentar o artigo da Constituição para definir esse modelo de avaliação de desempenho e colocar isso em prática. E terceiro, a gente precisa justamente eliminar esses penduricalhos como a promoção e progressão automática, como as férias de 60 dias, como a permissão para que o servidor público fique até 90 dias recebendo, mas de licença para fins de uma candidatura a um cargo eletivo, ou seja, tem uma série de questões, dispositivos que foram sendo introduzidos nas leis de carreira que deram margem a situações que nós temos que convir não são compatíveis com um país que precisa crescer, que precisa ter recursos alocados de forma eficiente e que é extremamente desigual. Então, essas três são, doutor Vilmar Rocha, os elementos principais de uma reforma administrativa. Lembrando, mais uma vez, que nada disso precisa de PEC para ser feito. Doutora Alacala, a próxima pergunta vem lá do cientista político Rubens Figueiredo. Vamos ver. No livro Reforma do Estado Brasileiro, organizado por Fábio Jambiasi e outros, existe um texto de sua coautoria que trata da gestão de recursos humanos no poder público. Nesse artigo tem um gráfico que mostra quais são as medidas que deveriam ser tomadas para melhorar a gestão de pessoal. E 43% dependem de projetos de lei, mas outros 53% dependem de outras iniciativas. Eu gostaria que a senhora explicasse o que dá para ser feito sem passar pelo Congresso e o que dá para ser feito para acelerar a reforma administrativa no que diz respeito à gestão de pessoal. excelente ponto porque, de fato, a gente precisa lembrar disso. De fato, assim, não é necessário, do ponto de vista federativo, não é necessário que se faça uma reforma federal para que condicione reformas estaduais ou que atinjam reformas estaduais. na verdade, a nossa estrutura federativa, inclusive, no que tange a assuntos vinculados à gestão de pessoas, ela dá competência para estados, municípios e governo federal para fazer as suas próprias reformas. A relação funcional entre o servidor público e o estado, ela é definida no nível federativo. Então, o servidor público federal depende de reformas que devem passar no Congresso Nacional. O mesmo vale para os estaduais e suas assembleias e os municipais e as câmaras de vereadores. Então, um prefeito, um governador, tem total competência para apresentar uma reforma administrativa, uma revisão de carreiras, a aplicação de avaliações de desempenho, independentemente da reforma que aconteça no governo federal. Tanto é que nós temos exemplos de situações como essa como é o caso do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que fez uma reforma administrativa bastante ampla no ano passado e que, inclusive, na verdade, em 2019, e que, inclusive, já colhe os frutos dessa reforma. Porque vamos lembrar que a reforma, embora sim ela tenha um impacto fiscal e muito rápido, ela tem como objetivo principal garantir a melhoria da gestão de pessoas no serviço público e, portanto, da qualidade dos serviços públicos. Então, isso é possível, passível de ser feito no nível estadual e municipal, independentemente da reforma federal. E a pergunta seguinte vem do empresário André Matarazzo. É um enorme prazer estar aqui para debater papo com você, te fazer uma pergunta nessa oportunidade aqui na Fundação Espaço Democrático. O que será que é preciso para convencer o Congresso, os parlamentares, da Câmara, do Senado, da importância e da urgência de uma reforma administrativa, de uma redução drástica de custos de governo para que o Brasil possa avançar? A gente sabe, quem já trabalhou em governo, o enorme espaço que tem para reduzir custos. Mas o que é preciso para fazer com que o Congresso pense na próxima geração e não na próxima eleição? Essa talvez seja a pergunta mais difícil para responder. Eu particularmente acho que, e aí, eu estou aqui no Espaço Democrático, estou num ambiente que é um ambiente onde a gente entende e fomenta o uso da política, da boa política como mecanismo de mudança e, portanto, eu vou responder, André, que o que a gente precisa é de diálogo, o que a gente precisa é de trazer os fatos, o que a gente precisa é de liderança política para levar adiante uma reforma dessa complexidade, porque, de fato, o que nós temos hoje é uma pressão enorme dos sindicatos, legítima, absolutamente legítima, evitando ou resistindo a uma reforma, mas eu mesma em todas as interlocuções que eu tive com os sindicatos de servidores públicos e com a própria frente parlamentar de defesa do serviço público, sempre entendi que, também pelo lado deles, a necessidade de uma reforma é premente, porque, afinal de contas, nós sabemos que hoje, se sim, o cidadão sofre com uma baixa qualidade de serviços públicos, o servidor público sofre com péssimas condições de trabalho, é o policial que está nas ruas e está com a sua vida ameaçada porque ele não tem o armamento correto, porque ele não tem condições de trabalho adequadas, é o médico que está no posto de saúde ou no hospital público sem condições de atender adequadamente o paciente, o cidadão que lá chega, é o professor que está na sala de aula com o teto caindo, da escola caindo sobre a cabeça dos seus alunos e de si próprio, então, o que a gente precisa é, acima de tudo, trabalhar o convencimento, mostrar para a sociedade, para os servidores, para os agentes políticos, a importância da reforma administrativa para todos, porque, claro, há aqueles que sempre resistirão porque, afinal de contas, vai, tem-se sim que atingir privilégios que são absolutamente inaceitáveis, isso é a caça do serviço público, a grande maioria, a base do servidor público hoje, ele não ganha bem, ele não tem condições de trabalho, ele não está adequadamente capacitado, e, obviamente, ele, entendendo que essa reforma lhe trará esses benefícios, ele é parte desse processo, agora, para isso, a gente precisa, sim, de liderança, a gente precisa do debate público, a gente precisa amadurecer os fatos, as evidências, e trazer uma proposta que é uma proposta que permita essa convergência, que não é, mais uma vez, o caso da proposta que a gente tem hoje na mesa, porque, se você parte do princípio que você acaba com a estabilidade para todos, a não ser carreira de Estado, você já cria uma situação em que se abre o flancro para discussões de, ah, mas quer se desmontar a máquina pública, quer se tirar a estabilidade para poder se colocar pessoas que não necessariamente vão estar direcionadas ou vão estar motivadas por espírito público, tirar a estabilidade, abre a possibilidade para perseguições políticas, ou seja, você desloca o debate para tudo aquilo que a gente não quer, o que a gente quer é a melhoria dos serviços públicos, o que a gente quer é capacitar os nossos servidores, o que a gente quer é racionalizar as carreiras, o que a gente quer é garantir que a gente consiga fazer a gestão de pessoas para ter um resultado melhor. E, infelizmente, tudo isso, na proposta que está colocada pelo governo, é secundário, a gente nem chega lá porque a discussão parte de quem é estável e quem não é estável, e por que que determinadas categorias podem perder a estabilidade. eu até acho que essa é uma discussão que precisa ser feita em algum momento, mas primeiro a gente precisa organizar essa estrutura que é uma estrutura caótica, a gente precisa ter carreiras que sim, vão ser identificadas com carreiras de Estado, outras carreiras meio, outras carreiras finalísticas, estabelecer uma convergência, uma coordenação entre essas diversas, esses diversos conjuntos de carreiras, definir sim como é que a gente capacita as pessoas, como é que a gente demite as pessoas por baixo desempenho após constatado o seu baixo desempenho, então tem uma agenda que é uma agenda enorme, mas que merece o diálogo, que precisa ser debatida e que precisa obviamente trazer para dentro do Congresso Nacional evidências, fatos e obviamente liderados a partir de uma proposta que seja mais palatável. Rogério Schmitz, mais uma pergunta sua. Ana Carla, eu não sei a sua opinião, mas ano que vem tem eleição presidencial e eu não sei se o tema da reforma administrativa será debatido na campanha, possivelmente não, quiçá fosse, mas uma certeza eu tenho, seja quem for o próximo presidente, a agenda da reforma administrativa não vai terminar agora, acho que ela vai continuar também no próximo mandato presidencial. A minha pergunta é mais prospectiva, a gente conhece as afinidades, vamos chamá-las assim, entre as entidades representativas do serviço público, servidores públicos e os partidos mais à esquerda do espectro político. Supondo que a próxima eleição seja vencida por um candidato ligado a esses partidos do campo da esquerda, como mostram hoje, por exemplo, as pesquisas de intenção de voto, como você acha que esse fato, termos novamente um presidente mais à esquerda, poderia afetar a reforma administrativa do próximo período presidencial? Bom, Rogério, eu concordo com você, de fato, historicamente, quando a gente olha para as reformas administrativas que aconteceram, no caso do Brasil, no caso do Brasil, a nossa última foi em 98, o governo Fernando Henrique, a partir daí, nunca mais se falou em reforma administrativa, porque historicamente há, sim, uma identificação entre os partidos de esquerda e os sindicatos de servidores públicos, as categorias de serviço público, de servidores públicos. mas eu confesso a você que estamos num governo dito liberal e um governo extremamente corporativista. Então, dentro do meu otimismo aqui, eu espero, né, que a gente, de fato, a partir do amadurecimento desse debate, a gente consiga avançar, sim. até porque essa reforma não se faz em três meses, nem seis meses, nem um ano. Inclusive, a proposta que eu, Carlos Arisson, Feud e Armínio Fraga preparamos uma proposta de reforma administrativa muito na linha do que eu coloquei aqui para vocês, parte da racionalização de carreiras, é feita a partir de um projeto de lei complementar e que é muito, vem muito mais ao encontro do debate que hoje se trava com os sindicatos do que, mais uma vez, uma emenda constitucional que mexe com estabilidade, que mexe com a estrutura, com a linha mestra da reforma administrativa, do serviço público atual. Então, eu sou otimista nesse sentido, tendo em vista que a melhoria dos serviços públicos, principalmente os básicos de educação, saúde e segurança, é uma pauta inquestionável, segundo, isso passa necessariamente pela valorização dos servidores públicos, principalmente esses da base da pirâmide, professores, policiais, médicos, e isso só se dará no momento que a gente conseguir racionalizar o atual modelo, eu realmente sou otimista, eu acho que independentemente do viés ideológico que venha a vencer as eleições no próximo ano, essa é uma pauta que deve se manter, sim, o Congresso Nacional está muito cumprado com essa reforma, está muito comprometido com essa reforma, o que a gente não tem hoje é justamente uma liderança, vamos lembrar que o presidente da república é contra a reforma administrativa, ele acabou enviando essa reforma por pressão do mercado, por pressão, por convencimento do ministro Paulo Guedes, mas ele próprio é contra a reforma, ele que picotou a reforma, inclusive, e tornou ela mais inconsistente, então, eu realmente, tendo a não associar tanto ao espectro ideológico do próximo governo, talvez por otimismo, porque eu acho que realmente a gente precisa fazê-la, mas, acima de tudo, porque a gente hoje tem uma situação que deveria ser absolutamente propícia para a reforma, tendo em vista a agenda liberal que foi colocada na eleição do atual presidente e que, sabemos, não caminhou e não caminhará. Professor Luiz Alberto Machado, sua vez. essa sua última frase é perfeita, Ana Carla. Enquanto o Rogério, Vilmar, Andréa, focalizam muito a questão pelo ângulo político, a minha cabeça está muito voltada para a economia. Portanto, tendo ainda como pano de fundo a situação fiscal da União, dos Estados, dos municípios, agravada pela pandemia, nós não podemos esquecer desse aspecto, e considerando que a reforma administrativa seja aprovada com todas essas limitações que você apontou, quão essencial é a aprovação da reforma tributária que tramita paralelamente para que o quadro fiscal se torne mais saudável? Machado, eu vejo a reforma tributária como uma reforma de produtividade, uma reforma de eficiência. É claro que ela tem, sim, como resultado resolver distorções do nosso sistema tributário também, do ponto de vista de progressividade, mas eu te diria que eu não vejo a reforma tributária com impactos significativos do ponto de vista fiscal, a não ser que a gente caminhe para uma situação de aumento de carga tributária efetivamente, o que eu sou absolutamente contrária. Isso não quer dizer que a gente não tenha que redistribuir a carga entre os diversos setores da economia para garantir essa efetividade, essa produtividade, essa maior progressividade. Mas eu não vejo o sistema tributário sendo reformado e diretamente impactando a nossa situação fiscal. Ele impactará porque a gente conseguirá crescer mais, a gente vai ter melhor alocação, melhor eficiência da economia, melhor produtividade, mas eu não consigo ver o sistema tributário, a reforma tributária com impacto direto sobre a nossa situação fiscal. Por isso que eu digo, a reforma administrativa, ela também traz produtividade, ela também traz eficiência, ela traz melhoria dos serviços públicos e ela também pode trazer melhora fiscal. Por isso que eu, inclusive, acho que as duas têm que andar paralelamente, embora sejam duas reformas complexas, mas elas, eu estou convencida que o Congresso Nacional tem como avançar nessas duas, no debate dessas duas reformas, o que, mais uma vez, exige liderança, exige uma agenda muito bem definida, exige uma proposta que seja uma proposta consensada, pelo menos pelo governo, porque, senão, ela não avança da forma, né, acontento no Congresso Nacional. E, pelo que você entende, Ana Carla, esse consenso dentro do governo não existe? Não, nem na reforma tributária, nem na reforma administrativa, e não é à toa que a gente tem uma bateção de cabeça aí que evita que isso avance, já é complexo dentro do Congresso Nacional, mas, tenho certeza também que todos aqui sabem melhor do que eu, que se você, além de tudo, chega sem consenso por parte do governo, cria dificuldades adicionais ao avanço dessas propostas. Doutora Ana Carla, o espaço agora é seu para um recado final aos nossos espectadores, se você, assim, o desejar. Bom, eu quero, em primeiro lugar, aqui, obviamente, agradecer pela oportunidade, eu tenho sido uma grande ativista e defensora do tema da reforma administrativa, já há muitos anos, mas eu quero encerrar com uma mensagem de otimismo, apesar aqui de todas as minhas críticas à proposta atual, eu acho que tem uma questão que é muito positiva, ou seja, estamos discutindo a reforma, como eu disse aqui, essa é uma reforma complexa, ela levará muito tempo para que, de fato, a gente tenha os seus resultados concretos surgindo, mas ela precisa começar, a gente precisa começar a debatê-la, a gente precisa mantê-la na agenda para que, sim, a gente chegue a um consenso em relação a como o Estado brasileiro precisa ser reformado. Então, a mensagem que eu deixo aqui de otimismo é nessa direção, acho que, pelo menos, temos uma agenda de debates e temos o avanço de uma discussão que levará tempo, exigirá um esforço muito grande, inclusive do ponto de vista político, mas que, certamente, se for mantida essa urgência, essa necessidade e esse debate, nós chegaremos onde precisamos, que é, de fato, ter um Estado brasileiro que entregue serviços de melhor qualidade, que seja mais produtivo, que seja mais eficiente, que nos ajude a combater o nosso maior problema, que é a desigualdade social, e permita, assim, que os nossos servidores se sintam aí orgulhosos, valorizados e entreguem aquilo que o cidadão brasileiro espera, que é um serviço de boa qualidade. Muito obrigada. Nós é que agradecemos por compartilhar os seus conhecimentos com a competência de sempre aqui com os nossos espectadores do nosso espaço democrático. Eu queria agradecer também ao Rogério Schmidt, ao Luiz Alberto Machado, também ao Vilma Rocha, ao Rubens Fingereda, ao André Matarazzo pela participação e, como sempre, agradecer a você que acompanha esse programa aqui conosco até esse ano. Até o próximo. Muito obrigado. Obrigado.